Olha o foguete! Bom! Esse foguete é bom! Mais um, mais um! Tá pronta! Ainda com um pouquinho de 10 minutinhos está o o ano novo chegando Só deu uma aliançada ali que deu uma alianzinha, mas tá bonito ali Bum! Dois! Um! Bora! Três! Dois! Uuuuh! 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 Foi lá no prédio! Muito bom! Vem 2016! Vem cago uma taza no peito! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí